Da madrugada, meia de viagem escrevendo Libertação corre na artera, há muito tempo chamado Rap que salva uma pá de maluco, que tão nessa vida louca Descarregando o ferro, morrendo, tiro na boca E os pino que transforma, legote, boca azul Não pensar nas consequências, é crivado Segue a saga predatória, vive dramaticidade Designe no destino, selva da capacidade Não quero sonoplastia, nem efeito bumerangue Quem mata também morre, trágico é esse esbang No cortejo nem seus trutas que tão sempre do teu lado É cada um por si, resumo, tá consumado O rap que estrala, passa a visão sem massagem Futuro promissor, letras que são de resgate Não na mesa da autopsia, deitado numa gaveta Porque não ouviu algoz, nem analisou as letras Já disse facção, não trilhe o caminho da morte Mas triga nos seus fones, o rap que bate bem forte Bate bem forte Que é sonora, pedi leite, do criminoso Que é papo, na comunidade pobrezona Que é no cruel, das norma e moço Que é sonora, pedi leite, do criminoso Que é papo, na comunidade pobrezona E o rap que bate bate, e o rap já bateu Quem gosta de grave é monstro, quem rima aqui sou eu Chave, mano, há muito tempo aqui prezo pela caneta Ataca com o sistema pra te livrar da escopeta Fuja dos campos, morteiro dos tiros das parafau E quem tem ouvidos ouça o rap que tá mil graus Oeste Ribeirão Preto e interior paulista Só pedrada, gangueiragem, LF que tá nas pistas Salve, é dado, papo reto, molecote vai me ouvir E som de monstro nessas pleques, o resgate começa aqui Prova, vive, testemunho que o rap é a que salva Deixa as ponto 40, abandona as bala clava Perplexo pelo impacto frenético, pesado Conceito periférico, respeito, tá embaçado Sendo através das cládio ou na rua Não se esquece pra justiça e liberdade Pros leque que tão na febre A batida terrorista veio pra te transformar A esterográfica nervosa que pesada está no ar 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 Que é sonora, pretileta, do criminoso Que apavora a comunidade pobrezosa Que é muito cruel, transformou em monstro Que apavora a comunidade pobrezosa Que sonora, pretileta, do criminoso Que apavora a comunidade pobrezosa Que é muito cruel, transformou em monstro Que apavora a comunidade pobrezosa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri